Música Da lama para o asfalto, do sonho para a realidade Agora chegou a ver de bom princípio Porque olha que coisa bonita a gente olhar para cá 57 anos de bom princípio E eu nunca tinha visto uma coisa dessa Agora está vendo, né? Música As outras gestões sempre diziam Que ia colocar, ia colocar e nunca se prontidaram a colocar E ele prometeu e cumpriu, né? Hoje eu me sinto realizada Com os passos já cansados de tanto caminhar na lama e na poeira Hoje seu José dá passos vitoriosos na rua São Francisco Você acredita com a máquina já aqui E eu não estava acreditando Desse povo que já não acreditava mais no político Esses políticos que antes prometiam, prometiam Passavam a eleição E nunca mais voltavam para cumprir os seus compromissos O prefeito Aluizinho Ele tem demonstrado Ser um prefeito de compromisso com o nosso povo E tem feito grandes obras Quebrando grandes tabus Como já foi feito o asfalto No povoado Palmeiral Aqui no povoado Bom Princípio Trazendo obras como agora A reestruturação A inovação do nosso centro de saúde Em Esperantinópolis Fazendo, reformando Alguns prédios em nosso município E trazendo alguns projetos Para construir ainda esse ano 2019 Eu admiro e parabenizo Pelo trabalho que ele vem desenvolvendo No nosso município